E esse é meu amigo Aquile Já apareceu no meu canal Ele não quer aparecer, vai aparecer Toma Aquile Meus outros amigos E aí E aí Esse daqui, esse daqui, aquele ali Aquele ali e esse Estamos comigo Falou Ele está atrás de mim Foda-se Ai, meu senhor Tá foda comigo Falou Falou